Rapaziada, é o pipão lá ó, primeiro pipão da Prusá meu nome hoje aí ó Pocalinha rapaziada, pocalinha Olha os mano aí, primeiro errou, vai meu mano, vai meu mano, só você agora Olha lá rapazi, mostra, mostra Eita caralho, e eu enrolando o chão quando não queria nada Pensei que eu tinha errado o meu chão Calma, calma, só estica, estica que ele vai tirar Caralho e meio no léu Da hora Caralho A gente tentou, mas primeiro não foi não rapaziada, foi do mano ali, acertou na linha Caralho Já pegamos aqui ó, vamos quebrar a linha dele aqui Caralho Fui buscar meu réu, bateu no vidro e cortou Como que é seu nome parça? Vixe, é parceiro Aí ó, o primeiro ano do dia aí ó Mano tá com réu milionário Caralho Serteiro Dá os arremessos, dá os arremessos Bom dia rapaziada, o primeiro pipinha do dia aí ó no festival do Bronx, o que o cara fez aqui, isso aqui é miliano, não é qualquer um para fazer uma dessa não ai vai ser o primeiro de vários ai, tamo junto rapaziada, olha ele olha, sem vento, o que o shapeiro faz ai, para ter uma ideia, todo o shapeiro da zona leste ai, todo o cara da hora o Bronx, é o Bronx, tamo junto meu parceiro, é nois rapaziada, quem pegou o Pipa ai, o Pipão muito louco ai, pegou na mão, tava longe cheio da linha, um bitelão eu fui tirar a moto lá, eu to tirando o Pipa para ele aqui, eu fui no Pipa e ele foi na linha eu to tirando o vento ali nele, desce, 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 desce velho, parece, desce, 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 desce eu desce, desce, desce desce, 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 desce para lê, que dovinho doאני não dá pra ler, que ta escrito rapaziada, mas é isso ai, óse é tão bonitão em olha aí cachorro as árvores ainda? o que? a linha sério? eu quebrei pode ser alguém que puxasse do outro lado vixi mano eu vou enrolar linha demais olha os nativos aí rapaziada olha o chefeirinho nativo aí rapaziada olha o chefeirinho olha o chefeirinho olha o chefeirinho vai pegar pega chefeirinho pega 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 pegou carai esse molequezinho pega né amor toca aí mais um mais um aí que ele pegou aí rapaziada no tema do festival pipa cruz aí bora spira e p Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tirei lá de cima senhor, só pode pegar ele aqui para mim por favor? Vai ficar uma bagunça a menos aí, aí não fica uma bagunça na casa do senhor aí, obrigado viu, desculpa alguma coisa aí, rapaziada, uma xipa na hora do trampo aí ó, e meu amigão aí pegamos esse pipa aí do bordão do facão aí ó, fechou, tá escrito aqui ó, só que o pipa tá desonadinho, e eu tô no trampo, aí eu deixei o pipa pro menino aí, primeiro rapaziada, todo mundo junto aí, até a próxima. Caramba, ó quem é, ó quem é, é o meu no jacara, vem, 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 vem com rapaziada. ó o meu no jacaré, todo, se inscreve no canal dele aí, se inscreve no canal gente, que a gente vai pegar mais pipa aí pra mostrar pra essa rapaziada. E aí E aí E aí Vai Mili, pega Mili, pega Mili Rapaziada, dá um Mili no resgate, hein rapaziada Vai Mili, caralho Nossa, satanás falando com esse aqui e ninguém vai pegar o meu Pega a Mili, pega a Mili, vai Mili, vai Mili, vai Mili O Mili não vai no resgate não aí rapaziada Os incríveis Essa pipa é bonita, hein Muito louco, uma hora chega rapaziada Olha a grande participação aí Isso aí é né É nóis, deixa eu trabalhar Cara, esse aqui veio muito louco, hein mano Quer trocar naquele outro que você pegou? Aquele outro que você pegou é mais punk Diguinho do campo Vai Vai trabalhar, meu Rapaziada, a pipa que a gente pegou aí, ó Muito louco, hein Salve rapaziada Petra Vai телефон Antes de mim tudo Vamos cantar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.